E aí galera, beleza? Mano, como vocês acompanham meu canal, eu tive que postar o mais rápido possível. Lembra do Samsung X-Cover, que eu comprei para ser meu aparelho de uso? Sim. Só compre ele se você usar só um chip. Se você usar dois chips igual a mim, não compre. Tá vendo a operadora? Tá pegando. Deixa eu baixar mais o brilho. Tá pegando só tinha, mano. Sim. É o segundo que eu compro. Segundo. Comprei o primeiro, devolvi. Esse aqui eu comprei lacrado. Na Magazine Luiza. Tem o mesmo problema. O aparelho só pega um chip, mano. Sim, ele tá com os dois chips aqui, ó. Tem o chip aqui embaixo. Deixa eu focar aqui. Tem o chip embaixo do cartão e tem o segundo chip. Aí você fala assim, não, mas se você trocar, se você colocar esse tinha aqui no dois e se esse outro aqui no um, vai dar certo? Não, não dá certo. Já testei um e dois. Fui nas configurações do aparelho. Certo? Ele só mostra um e meio. Mesmo sem chip, ele só mostra um e meio. Certo? O Samsung X-Cover tem problema na gaveta de chip dois. Ele só pega um chip. Vou mostrar aqui para vocês. Ele só pega um chip. Vou tirar o cartão. Aqui é o chip que estava pegando. Aqui é o chip Tinho. Aqui é o chip vivo. Vou colocar o vivo aqui. O chip 1. E o Tinho no chip 2. Eu não vou ficar com esse aparelho porque só pega um chip. Eu preciso de dois. Senão eu ficaria com esse celular para uso. Coloquei aqui os dois chips. Estou fazendo deitado no vídeo. Mas eu resolvi. Eu vi. O primeiro que eu comprei eu pensei que fosse problema. Certo? O aparelho já tivesse um problema. Mas não é não. Ele já vem com problema de fábrica. Ele só vem pegando chip. Ele tem dois chips. Mas cartão de memória, mas não pega dois chips. Se você for pegar para usar dois chips, não compre. Certo? É problema no software do aparelho, eu acho. Eu não consegui entender. Já atualizei. Chegou a atualização e tudo. Mas não volta. Só pega o chip 1. Chip 2 não pega. Tirei o chip 1. Deixei só o chip 2. Não leio o chip 2 de jeito nenhum. De maneira alguma. Ele só consegue ler um chip. Colocar aqui a minha senha. Já vou postar esse vídeo agora. Eu estou gravando agora de manhã. E já estou. Já vou postar. Se você observar, agora está pegando o vivo. Aqui mesmo que eu estou gravando com a câmera do celular. E é escuro. Certo? Agora está pegando o vivo. Não está pegando mais o chip. Só pega o chip 1. Chip 2 não funciona, mano. Mesmo que você compre novo na loja. Qualquer loja que você comprar. Esse aparelho está vindo com problema no chip 2. Então, se você usa dois chips, não compre. Não compre. Certo? O único problema dele é esse. Não tem outro problema não. Já testei tudo. Mas o aparelho só pega um chip. Certo? Ele só pega o chip 1. Já vem de fábrica. Esse problema. Beleza? Se você te ajudou, compartilhe. Se inscreve. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Deixa o like. Valeu! Tchau, tchau. Tchau.